...para Bottega correndo em segundo, na ponta Banana Boat, saiu tirando agora, 2 e 3 corpos de vantagem, Bottega corre em segundo, cruza uma faixa final, Banana Boat, Bottega, Batsitter, Bula, Royal Mon, vamos aguardar o placar. Vitória firme e fácil da Banana Boat, número 1 na direção do Edson Feira Filho, com o supercal saída, número 3, Bottega largou, vou pedir para o Bira aí colocar desde a...